Tatiana Nikolaevna Baranzina foi uma sniper soviética na Grande Guerra Patriótica, creditada com um mínimo de 36 mortes. Depois de ser ferida em batalha, ela foi capturada, torturada e executada por soldados alemães em Samiaviche. Ela foi postumamente condecorada com o título de heroína da União Soviética no dia 24 de março de 1945. Nascida no dia 19 de dezembro de 1919, Tatiana Baranzina tinha apenas 24 anos quando foi ferida e capturada por soldados alemães, e posteriormente morta após ser torturada. Além de um monumento no Parque de Glasov, Rua de Proletarskaya, onde ela cresceu, existem ruas de Minsk e Jevski, assim como uma série de outros locais e instituições que levam o seu nome.